E aí pessoal, hoje vamos conversar mais uma série no Invisible Ink, no Standard Experience de dificuldade, vamos lá. Então, aqui eu vou começar com o Banks, a Banks e o Dr. Shu. Nos programas, esse, o Fusion, melhor. Então, o Banks, a Banks, ela tem a habilidadezinha que ela abre as portas sem precisar do sistema. Operator, você está lá? O Jets é o Inco... Dos guardas. Ela tem um NeuroDestrupter, como a maioria tem. E ela tem um paralisador que aumenta em mais três turnos a quantidade de tempo que a pessoa fica caída no chão. Muito boa a infiltradora. E o outro carinha, ele tem um itemzinho que ele bota na porta e quando o guarda abre a porta, ele fica caído no chão, que ele leva um choque. Vamos lá. Agora com calma, eu ando para cá, dou uma olhada na porta, tranquilo, abra a porta e dou mais uma olhada. Por que eu faço esse sistema? Porque a primeira olhadinha é para ver se é seguro ou abrir a porta. Vamos subir aqui... O cara está patrulhando... Opa, ele vai passar aqui. Hummm... Então, ele vai passar aqui, está vendo? Caraca... Não, é longe do ideal. Eu tenho que evitar, sempre ficar evitando as guardas. Mas como ele vai passar por aqui mesmo, então eu boto a parada na porta. Hummm... E esse aí, quando ele abrir, ele vai levar o choque. O ideal é sempre você evitar os guardas. Mas, como eu não tive opção, ele ia passar por aqui e ele ia me ver. Aí, está caído no chão. Venho aqui, ver se ele tem alguma coisa. Dinheiro, cartão, ótimo. Ela já pode passar pelas portas e ele pode passar pelas portas que ele tem o cartão agora também. As portas vermelhas. Aqui é o elevador. Para uns inimigos vão vir. Deixa eu pegar esse cara. Eu vou começar a arrastar ele. Vou ficar andando com ele. Para não dar tempo de ele voltar. Raqueio aqui. Vou pegar mais dois de poder. Vou usar... Difusion, que eu gasto cinco de poder. E eu vou ficar ganhando três de poder a cada quatro turnos. Vê se tem alguma coisa aqui. Não, tem mais nada nessa sala. Agora basta ir para lá. Vamo lá. Vamos com ela para cá, tranquilamente. E ele? Andando em câmera lenta aqui. Eu tenho que passar e fechar as portas. Esse é o ideal, mas eu sempre esqueço. Vamo lá. Mais uma vez aqui. Olho. Beleza, posso abrir a porta. Agora eu olho de novo. Vai ser tranquilo a sala. Tem essa partezinha aqui que eu não estou vendo. Então... Ah... Nono Fabricator. Nono Fabricator é como se fosse um lugar para comprar coisas. Vou fechar a porta, tranquilamente. Como eu não sei se nenhum... Se tem algum guarda que vai passar por aqui e tal. Então eu vou ficar aqui escondido. Mesmo assim não é muito seguro, mas... Vamos lá. Se vir um guarda por essa porta ele não me veja por aí. Ótimo. Não veio nenhum guarda para cá. Então eu posso seguir meu caminho. Aqui. Ainda falta um turno para eu ativar aquele de novo. Ninguém. Abra a porta. Olho de novo. Ninguém. Aqui as duas portas que precisam de cartões. Deixa eu fechar essa porta. Ótimo. Continuo andando com ele. Lentamente. Se eu largar esse cara... O que que vai acontecer? Ele vai acordar em três turnos, né? Então... Então... Ótimo. Agora eu já posso. Agora eu vou começar a quebrar os firewall aqui. Apesar que eu não precisava pegar essa câmera. Porque eu não vou voltar aqui mais ou menos essa sala. Tinha isso aqui até bom. Vai que no futuro eu precise. Eu venho aqui. Vou dar uma olhada. Veio a porta. Vou dar uma olhada de novo. Tranquilo. Fecho a porta. Porque eu não sei se... Alguém vai passar por aqui ou não. E tal. Deixa eu ir andando. Aqui. Um cara passando por aqui. Não vi nenhum som aqui nessas portas. Não deve ter ninguém por aqui. Então provavelmente... Vou largar esse cara. Bom... Eu não vou voltar mais pra cá. Não tem mais nada de interessante. Então... Creio que se ele acordar... Não vai ser tão ruim. É ruim, mas... Aí é questão de tempo, entende? Hum... Tem uma câmera aqui. Pego a câmera. Pego outra câmera. Pego o cofre. Aqui. Não posso ir pra cá tranquilamente. Fecho a porta. Aí aqui. Essa porta vai dar pra lá. Vou mandar pra cá. Acho que é melhor. Estravar a porta. Dou uma olhada. Abre a porta. Dou mais uma olhada. Aqui tem um cofre. Tem dinheiro. Sempre bom. Pego o dinheirinho aqui. Com calma, com calma. Esse jogo é stealth. Eu devia ter fechado a porta, mas eu fico esquecendo toda hora. Aí aqui. Esse carinha vai acordar há quase tempinho já. Então... Aqui o problema é que o cara vai acordar... E eu não vou conseguir sair dessa sala. Se ele vir por acá direto, eu vou ficar preso aqui. Mas eu tenho a parada de stunar, né? É, eu posso stunar ele de novo, mais uma vez. Depois... Vou andar pra cá. Dou uma olhada pro lado. É provável que eu não tinha mesmo. Vamos aqui, olha aqui. Tranquilo. Aqui eu vou pegar o Money. Um jeito de desativar isso aqui é que eu passo por aqui. Não por aqui. Porque aqui tá meio perigoso. Mas eu não descobri a fonte de poder... Que ativa aquilo ali, então... Vou ficar aqui mesmo. Vou botar a parada na porta. Vai que o cara vem por aqui. Qualquer coisa eu tiro. Se ele não vem. Aí, acordou. Ele vai checar aqui primeiro que foi onde ele caiu. Então, tranquilo. Aí eu venho aqui, tiro a parada da porta. Eu não vou abrir a porta porque eu não sou maluco. Senão eu vou ativar em mim mesmo. Fecha a porta. Por isso que é importante deixar a porta fechada. Se eu passasse por aqui e tivesse deixado essa porta aberta, ele ia me ver. Então, vamos lá. Seguindo aqui. Tá tranquilo, né? Mas vamos olhar de qualquer forma. Vamos lá. Entrei. Tranquilo. Pego a energia. Saindo. Fecho a porta. O próximo turno eu já posso abrir aqui de novo. Aí que tem a parada. Mais money no costo. Money não. É créditos, né? Nome. Acho que é créditos. Aqui, créditos. Aí agora eu posso usar o poder pra vir gerar mais poder. Abro aqui. Fecho a porta. Vem pra cá. Abro a porta. Entro. Pego o dinheiro. Fecho a porta. E... Pego o poder aqui. Tranquilo. Pra cá eu venho. Fecho a porta. Então, pra onde eu vou? Eu posso vir aqui na visão tática? Ver as portas. Essas são as portas. Esses aqui são os únicos caminhos que sobraram, né? Vai pra cá que eu vou. Aqui é o elevador onde mais guardas surgem. Então vai ser pra cá todo mundo. Esse aqui tem um guarda andando por aqui. Eu vou ter que lidar com ele de alguma forma. Deixa eu abrir aqui. Ver se o guarda não tá aqui. Abra a porta. Eu posso entrar e eu fecho a porta. Esse aqui eu acho que não vai me perturbar não. Porque ele vai vir pra cá e tal. Aqui tá indo pra cá. Ficou mais difícil de hackear as coisas. Mas por isso que eu já venho hackeando durante o jogo. Porque aí já tá tudo hackeado na maioria. Só as coisas que vai ter nessa sala que fica mais difícil. Vem. Fecha a porta. Aí agora aqui. Eu acho que vou querer andar com os dois juntos. Pra evitar problemas. Esse cara ficou aqui. Aqui mesmo. Ela eu venho pra ela aqui. Eu sei que ninguém tá andando. Opa. Mas ele volta pra cá né. Mas eu espero que sim. Tem uma câmera aqui ó. Tem uma câmera alguém vendo. Deixa eu ver o caminho que ele vai fazer. Ah ele vai voltar. Isso vai ser forte. Beleza. Vamos terminar esse turno. Vou ativar a emboscada. Vai que passa alguém aqui. Mas. Beleza. Ele vai virar pra cá. Isso. Foi pra lá. Aqui eu tenho o elevador que é a minha saída. Eu vou abrir essa porta mas. Hum. Eu espero muito que essa visão aqui não venha em mim. Vamos ver. Não veio. Vou dar uma olhada. Aqui é essa câmera aqui ó. Tá dois pontos. Porque. Quando foi pro level de segurança um. Ficou tudo um ponto mais difícil. Beleza. Eu já hackei porque eu tenho que passar por aqui mesmo. Pra terminar o jogo. Agora. Eu venho com esse carinha aqui. Hum. Eu usei pra botar aqui né. Ainda tá em cooldown ó. O ideal seria eu colocar agora ali. Mas tranquilo. Que eu venho. Eu boto ela como emboscada mesmo. Emboscada. E ele já vem andando por aqui. Eu vou pegar aqui o copo. Ah tá procurando ali. Beleza. Pegou uma emboscada. Passou na porta. Ei! Investigate. Isso é um terminal executivo, ainda tem um game solidário no escritório. Vamos pegar esse aqui primeiro, vou botar o paralisante nele, ele fica mais 3 turnos caídos, já esse... Caraca, vamos andar pra cá, vamos, emboscada, eu espero que ele venha e caia aqui na emboscada, eu espero muito. Tá, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, agora aquele cara ali, vai vir correndo, caiu. Agora aquele cara ali vai vir, esse cara aqui vai vir pra cá também. Agora é questão de tempo, corrida. Aqui é o meu objetivo, terminal. Bom, ela vai vir aqui, eu não vou querer saber o que tá atrás dessa porta, porque tá meio tenso aqui a coisa. Pego o dinheiro, fica em cima desse, porque esse aqui levou a paralisia, vai ficar 5 turnos caídos. Isso é ótimo. Esse carinha aqui vai vir correndo, né? Vamos lá, vamos lá. Como eu não tô mais de stealth, eu poderia usar isso aqui ó, que é a corrida. Faz barulho, mas como eu já sei, todo mundo já sabe onde eu tô mesmo, não faria muita diferença. Mostrando aqui, dando aqui. Ai, o cara tá procurando por ali. Mais um guarda. Level 3. Apareceu aqui, é, essa sala aqui não daria pra eu ir mesmo. Então já boto pra ir da corrida mesmo, pode fazer barulho à vontade. Ele também. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. E, bom, foi a fase. Teve alguns sustos no meio do caminho, mas... Mas deu pra ir, deu pra ir tranquilamente. Agora, para siftar através das datas e encontrar os maiores target. Ótimo, ótimo, ótimo. Então é isso, pessoal. Aqui é o relatório da missão. Ó, alertei os três. E um distraí um. Foi muito bom não, né? Poderia ser melhor essa coisa aqui. Mas... Eu peguei tudo, ó. Aquela, quer dizer que naquela outra sala lá não tinha nada. Peguei todas as paradinhas. Peguei o bom dinheiro. O objetivo foi. Foi o objetivo. Foi o dinheiro. É isso que importa. Então... Vê se eu vou gastar alguma coisa aqui. Apesar que, né? Não tem nenhum... Poderia aumentar a velocidade. A velocidade é sempre ótima. E o hackear. Vai ganhar mais um ponto. Hackear... A força. A força. A força deveria ser uma boa ideia. Isso. Vou aumentar a fazer isso. Vou aumentar a força. O que a força faz? Deixa... Melhora eu carregar os carinhas caídos. Fica mais fácil. E... Eu posso carregar um item a mais. Eu posso aqui... Pegar e botar mais... Itens pra ele carregar. Só que aí eu vou levar uma penalidade. Aqui não. Vai ser... Aqui eu só posso usar três sem penalidade. Aí eu vou pegar quatro sem penalidade. No futuro eu vou querer isso aqui de qualquer forma. Então... Já tá liberado. Então... É isso, pessoal. Eu tenho reestabilizado o contrato. Obrigado, monstro. Valeu. Até... E até a próxima.